Olá pessoal, aqui é o Matemática Show. Vamos resolver aqui mais uma questão de cálculo que envolve limite e continuidade. Faça sua inscrição, curta o vídeo e seu comentário também. Não se esqueça se você tiver uma dúvida e bora para a resolução. Então diz assim a questão, seja f e g definidas em r com g contínua em zero. Então g é uma função contínua e tais que para todo x, f de x é igual a x vezes g de x. Então mostre que f é derivável em zero. Então vamos mostrar que f é derivável em zero. Para isso devemos saber a definição de função derivável. A definição é basicamente esta, f é derivável em zero se somente se existe esse limite. Quando x tende a zero, o limite de f de x menos f de zero, dividido para x menos zero. Então deve existir esse limite e ser igual a certo número L, que pertence aos reais. Então vamos calcular esse limite e mostrar que ele existe. O limite de f de x menos f de zero, dividido para x menos zero, quando x tende a zero. De acordo com o nosso enunciado, é igual ao limite, quando x tende a zero, de x vezes g de x, menos zero vezes g de zero. Então, esse limite, ao substituirmos o f de x e o f de zero, ficará dessa forma. Então vamos continuar. Repetindo, o limite quando x tende a zero, será igual a x vezes g de x, dividido para x. Então, dá para eliminar o x do numerador e denominador, será igual ao limite, quando x tende a zero, de g de x. Como g é contínuo, então esse limite, quando x tende a zero, é igual a g de zero. Mas g de zero é o que pertence aos reais, e é um número. Então esse limite existe, ou seja, a derivada em zero de f é igual a g de zero. E encerra-se a questão. É bem simples, e usa-se somente a definição de derivada e a continuidade. Então é isso pessoal, se inscreva aí no canal. É uma bela questão, e até a próxima.